O meu amor, sozinho, é assim como um jardim sem flor. Só queria poder dizer a ela como é triste se sentir saudade. É que eu gosto tanto dela, que é capaz dela gostar de mim. E acontece que eu estou mais longe dela, que da estrela reluzir. Na tarde estrela, eu lhe diria. Desce a terra, o amor existe. E a poesia só espera ver. Nascer a primavera para não morrer. Nascer a primavera para não morrer. Eu queria dar-lhe todo o meu carinho. Eu queria ter felicidade. É que o meu amor é tanto. É um encanto que não tem mais fim. E, no entanto, ele nem sabe que isso existe. E é tão triste se sentir saudade. Amor, eu lhe direi. Amor que eu tanto procurei. Quem me dera eu pudesse ser A sua primavera e depois morrer. Depois morrer. Amor, eu lhe direi. Amor.